Fala aí meu chapa, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu. Estamos de volta com a nossa série de Wild Arms. Vamos continuar jogando aqui de onde paramos, que foi nessa caverna muito maluca aqui. Ih, o que eu já vou fazer? Vamos sair daqui? Vamos ver. A gente tem que ir para o nosso próximo objetivo. Na verdade é chegar no chefe desse local, né? Pegar o item que eu tenho que pegar para o Bartolomeu lá, para o capitão. Ok, consegui passar aqui. As batalhas eu vou acelerando, né? Porque os inimigos são repetitivos. Eu sei que vocês viram o baúzinho ali. Mas não dá para pegar eles, infelizmente. Agora não. Primeiro de tudo, eu preciso encontrar o Follower Buddy. Então depois eu vou poder explorar o resto da dungeon. O Follower Buddy é o item que eu preciso encontrar para entregar lá para o cara. Ok, Cecília, utiliza um Bless ali. Vamos que vamos. Ok, Rude subiu de level. Beleza. Ih, não. Não é que não. Ups. Aqui será? Também não. Agora eu estou em dúvida. Para onde eu tenho que ir? Não sei, isso aqui é um labirinto. Mas eu acho que é para cá. Eu acho que esse é o caminho certo. Eu estou pisando em um monte de armadilhas. Olha os cabeção. Acelerar. Seria muito bom eu voltar na cidade e recuperar tudo, né? Ah, mas tudo bem. Não tem problema não. Dá para sobreviver. Eu acho. Vamos lá. Aqui, encontrei o Crystal Buddy, né? O item que eu preciso para entregar para o... Como é que é o nome? Capitão Bartolomeu, é. O tempo inteiro está tremendo. Está começando a desabar. Opa, só tenho três minutos para escapar da dungeon. Pronto. Já estou na entrada. Mas eu não vou sair agora. Se eu sair, eu vou perder itens muito importantes. Eu tinha dito que daria para voltar, né? Nas dungeons. Mas eu cometi um grave erro. Porque essa é a única dungeon que não dá para você voltar, se eu não me engano. Então é melhor você pegar tudo o que tem que pegar aqui. Para depois você... Sei lá, avançar aí no jogo. Se você quiser pegar todos os itens. Porque aqui tem Crash Graphics. E Crash Graphics é um item muito importante. Agora que isso aqui começou a desabar, essa parede ficou fina, né? Ficou rachada, melhor dizendo. E a gente pode passar. Vamos lá. Ok. Esses bichinhos aí a gente... Não viu. Vamos então derrotá-lo. Pronto. Esse bichinho ele costuma utilizar uma magia que... Aumenta as defesas dele e você quase não consegue causar dano nele. Então é melhor você apelar com dano mágico ou tiro do HUD. Ou então as técnicas mais... É... Mágicas do... Do Jack. De espada. Beleza. Consegui duas Crash Graphs... Crash... Cast Graphs, né? Acho que é assim que se fala. Tá. Antes de enfrentar o Boss. O Boy secreto. Cecília. Utilizou a cenourinha. Jack não precisa. Tá. Acho que tá bom por enquanto. Não, 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 não. Deixa eu fazer aqui algumas coisas. Cecília. Na verdade o Jack vai remover... O... Esse negócio que tem dele aqui. Vou deixar na Cecília. Beleza. Mais o que? Tem alguma coisa que previne... Não. Que previne Silence. Esse chefe gosta de utilizar Silence. Vai ser um problema. Ok. Dá pra ir assim. Ele é um chefe opcional. Porém muito importante derrotá-lo. Caos. Esse inimigo aqui, ele... Ele é fraco contra a Magia Holly. Por isso que eu equipei aquele negócio na Cecília. Pra fazer o Summon de um Guardião... Com poderes santos. Ok. Esse bicho aqui... Ele tem uma mania muito chata de... Como é que eu posso dizer? Agora eu não lembro as palavras. Enfim. Vamos usar Protect aqui. Porque esse bicho ataca com magia. E as magias dele são muito poderosas. Ah, lá vai ele. Vai começar com essa porcaria. Eu sei quanto isso é chato. Quem ficou Silence? É só o Hood? Tá, ótimo. Muito bom. Tive muita sorte. Porque o Hood não usa magia. Tá. O resto pode continuar avançando. Protect. Vamos melhorar as nossas defesas mágicas. Ah, lá. Vai de novo com o Silence, hein. Tá, agora o Jack ficou com o Silence. Ele não vai poder utilizar as suas técnicas de espada. Protect. Pelo menos a Cecília ainda tá de boa. Cecília... Não dá pra fazer o Summon Guard ainda, né? Fazer o seguinte. O Hood, ele não precisa de... De magia. De defesa mágica. Porque ele é uma barreira já. Eu acho que ele aguenta. Agora essa foto eu silenciei a Cecília, né? Aí vai ficar ruim. Tá. Silenciada. Ok. Vamos ver. Hood, Jack. Jack já pode fazer Summon Guard ainda. Ok. Cadê o... Violet Rose? Vamos usar na CC. Eu poderia utilizar um Red Save com a... Com a Cecília, mas eu não quero fazer isso, não. É... Pra curar, né? Todo mundo de Silence. Já tá todo mundo silenciado. Não sei porque ela continua utilizando essa magia. Bom. Pelo menos... Ela não tá usando os golpes mágicos dela aqui. Arranca muita vida. Ela ou ele, sei lá. 94 de dano. Que vergonha. Tá. Já tá na hora. Summon Guard. Corpo é o Electric. Esse golpe mágico dela é molezinha. Kioni Power. Holly Power. 1380 de dano. Isso foi bom, hein? O Jack. O Jack. O Jack. Jack, Jack, Jack. Foi Ramos. O que eu vou usar com Jack? Meu Deus do céu. Um... Medicine, né? Não, Medicine não. Qual é o nome daquele negócio? Aquela florzinha. Cura-se mesmo. E a Cecília vai... Diminuir a defesa do inimigo. Ah, a Cecília precisa se curar. Esqueci desse detalhe. Se ela soltar a magia na Cecília, vai morrer na hora. A magia é mais poderosa dela. Do caos, na verdade. Gamma Ray. Ah, foi no HUD. Foi 500 de dano. Ok. Ah, eu já tinha diminuído a defesa dela? Não lembrava. Que coisa. Meteor Dive. Cecília não pode utilizar. Vamos a heal no HUD. Ah, ela vai atacar a Cecília de novo. Ok. Cecília, assuma um guardião. Não, não, não. Peraí, Jack. Acelerito. Hellberry, Pachonberry. Pachonberry cura muito. Hellberry cura só 200, mas... É o suficiente pra manter a Cecília viva. Suma um guardião, Cecília. Um acelerador, né? Pra gente poder agir primeiro. Já pensou se ela utiliza esse ataque na Cecília? Ela poderia morrer, mas... Sei lá. Talvez. Mas eu curei ela de qualquer jeito. 1.700. Foi! Foi! Ok. E agora? Morte. Não está chegando ao fim, mas um novo começo. Nossa civilização está ligada ao caos. Se transformou... Transformou o seu mundo no Templo da Morte. Onde nada sobrevive. Ó, inocente. Me solte dessa terra e use meus poderes para reviver a Terra Morta de Phil Gaia. Ok. Consegui a Runa da Morte. Que coisa. Vamos ver o que a Runa da Morte faz. G-Huntos. É... Poderes malignos, né? Dark. Aumenta bastante só. Water ou Death é melhor? Death. Ok. Já posso equipar a Sainte nele. E você continua assim mesmo. Ah, Cecília. Sua magia final. Vamos dar o fora. Beleza. Eu não vou nunca mais voltar nesse local. Porque ele já se foi. Pois é. Oh. Vamos voltar para... Oh! Vamos voltar para Porta Teamman. Ou Tine. Tine, que se fala. Ok. Vamos tirar aquele cochilinho. Recuperar as... As energias. Recarregar a munição. Ótimo. Hum... Tem um Crash Graphs, né? Para fazer magia. O que vamos fazer? Black... Black... Não... White. Não. Reflete magia. Cassie Holly é um weapon. Overcoming with Hangar. Cassie Iva é um weapon. Aumenta a taxa de... Esquiva. Aumenta a velocidade de um aliado. Hum... Complicado. Eu vou colocar esses de... De suporte de arma. Light Blow. Dark Blow também. Seria bom eu ter isso. Para eu usar no Jack contra aquele chefe que eu estava antes. Mas, enfim. Mas o que eu vou precisar? Aumenta a taxa de... De evasão. Ok. Vamos pegar isso. Ice Cream. Algumas magias aqui nesse jogo eu nem uso. Tá. Consegui o item para o cara lá. Você não tem um Crystal Buddy? Eu realmente preciso. Hum... Eu não posso explicar agora. Você vai vender por si e comer ou bora? Crystal Buddy é um... Tipo um... Um sinal de... É... Como é que isso é? De casamento para essas partes, né? Eu sou um peixe fora d'água quando se trata dessas coisas. Prazer em conhecê-los. Eu sou o Capitão Bartolomeu. Eu sou o Capitão Bartolomeu. Ei, Bartolomeu... E aí? Chegou os caras para usar ele. Aquilo é um Crystal Buddy. Como ele conseguiu? Ah, chegou bem da hora, Drake. Gostaria de dar uma olhada no meu Crystal Buddy? Não me entenda mal, Bart. Mas, mesmo se você tem um Crystal Buddy, você ainda precisa de uma companheira. Ou de uma parceira. Onde é que você vai achar alguém para se casar com esse seu rosto feio? Você está cego? Ela está bem aqui do meu lado. Seu macaco burro. Oh, ela. Eu não percebi. Ela parece mais velha do que o seu grupo de garotas de idade preferida. Uma amizade. É claro, é ela. Me desculpe. Ela é acima dos seus padrões. Quero dizer. Tendo duas pernas e tudo mais. Nós vamos nos casar logo. Bom, então... Vamos fazer o casamento amanhã, certo? Ok, então vou assim que seja. Eu estou esperando para as festividades amanhã. O que está acontecendo aqui? Pois é. Eu fiz isso de novo. Eu e minha grande boca. Mas o que diabos você está fazendo agora? O que você vai fazer agora, velhote? Com licença, mas estamos indo para... Nós devemos fazer isso. O casamento. Eu tenho que enganá-los. Ou eu serei motivo de piada na cidade. Não, você não pode. Você não pode mentir. Você sabe. Eu não posso. Já é tarde demais. E você está nisso até o fim. De qualquer jeito, eles vão achar que você está no meu esquema, né? Eu vou dar você um tour pelo meu navio. Sweet Candy. O doce doce. Nós devemos planejar para amanhã. Basicamente, esse cara queria provar que poderia arrumar uma garota para se casar. E tudo mais. Por isso que ele precisava do Crystal Buddy. Então ele vai fingir um casamento falso nesse navio. A gente vai ver com mais detalhes agora. Então, finalmente, estamos no meu navio. Doce doce. Tem muitas regras especiais que os sailors, que os marujos, né? Do mar interior devem seguir. Nossa regra é que a noiva providencie o local para se me não correr. Negócio assim. Não olhe para mim. Eu me sinto culpado também. Bem, é um casamento falso amanhã. Independentemente disso. Pessoal, se aprontem para amanhã, ok? Eu não gosto disso. Nós estamos aqui para olhar para a estátua. Não para ser envolvida nisso. Ah, desista, princesa. Por causa disso, nós podemos entrar à borda do navio. Esse é o único jeito de encontrar a estátua. Eu acho que vocês estão se divertindo demais. O casamento é amanhã. Então, você não tem que ler as regras ou alguma coisa? É. Eu tenho que saber quais são as regras. E eu não lembro elas de cor. Mas não seja por isso. Eu posso utilizar na base do Safe State. Caso eu não lembre. Bom, é só você falar com os pessoal aqui que eles dão as dicas. Mas, vamos dar uma explorada por aqui. Vamos ver se eu encontro algo de legal. Eu acho que não tem nada nesse bar... Nesse bar... Nesse bar... Nesse navio, melhor dizendo. Que eu posso encontrar. Tá. Ele deu uma dica. Como eu não sei de cor... Eu vou utilizar a base do Safe State. Não estou nem aí. Só para poder avançar na história do jogo mais rápido. Waterlily Flower. A jovem é a mais cara do mundo. Ok. Talvez encontre ela algum dia. Aqui está a sala das máquinas. Do motor, né? Legal. Tá. Eu não preciso procurar mais nada nesse navio. Eu já mostrei tudo, tudo, tudo para vocês. Tudo, tudo. Lembrei de um meme agora, mas... Não sei se alguém vai conhecer. Tudo bem. Do lado de fora tem alguma coisa? Eu acho que não. Ah, aqui está a estátua. É, realmente não tem nada nesses barris. Não adianta você procurar. Não existe nada nesse navio. Então, vamos voltar para o quarto lá. Eu enrolei um pouquinho, mas eu só queria mostrar para vocês como é que é o navio. Ah, eu tenho que falar com esse NPC aqui. Então, bora lá. E o dia ocupado começou. O dia ocupado começou. Nós estamos nos reunindo aqui para os olhos dos guardiões aqui. que eu vou utilizar o meu Sage State, que eu acho que é a primeira. Falhou? Não é isso? Então, a gente recarrega. Aê! Aê! Agora sim. Qual é o meu nome? Cecilia de Hyde. Que? Falhou? Tá, vamos continuar de novo. Tem que inventar um nome, né? Porque Cecilia é o nome da princesa. Todo mundo ia reconhecê-la. O livro é Claire. Bartolomeu. Ok. O nome do navio... É... Sweet Candy. New Moon ou Old Moon? New Moon. Falhou? Old Moon. Ok. Sexta. A Geó do Futuro. Crystal Blood. Sete. Oito. Por isso que eu estava contando. Lukaida. Agora, tanto faz. É... Você pode beijar a noiva. Eu estou envergonha demais. Ou vamos nessa. Só de zoeira. Vamos nessa. Não, Cecilia. Eu sou muito... Eu sou muito particular. Pare bem aí. Haha. Eu... Tenho vocês dessa vez. Meu nome é Zed. E eu vou... É... É... Cortar a estátua... Em pedaços com a minha lâmina. Ou espada. A estátua do selo? Você é um dos demônios? Estou me sentindo ótimo hoje. E assim minha espada. Ah, ele é bem... Bem... Como é que eu posso dizer? Animado. Não, ele é só burro. Ah, então vocês são chamados os guerreiros. Vão... É... Vão morrer perante... A sua... Sagrada estátua. Bom... Tá aqui o nosso inimigo atrapalhado. Ok. É o Zed. E ele é bem fortinho até. Vamos lá. Meet your drive. Vamos lá. Arm down. Bom... Bom... Bringer. Toma. Ok. Consegui diminuir as defesas dele. Rudy continua atirando. Jack consumiu o T-O-Dive. Cecília começa a utilizar aí as suas magias de... Aumentar a defesa. Nossa, 706 de dano. Ah, o Jack já está mais forte que o Rudy, né? Vamos lá. Jack... Meteor of Drive. CC. Shield no Jack. Boom. Boom. Ok. Vamos lá. Ataca. Jack com o Meet your drive. Cecília com o Shield. Você vê que o... O Rudy, ele é bem forte nas defesas. Ok. Ah, é Cecília. O que que vamos fazer? Misty Hellbarry. Eita. A habilidade do Jack está cada vez arrancando mais vida. E esse tiro do Rudy foi bem... Foi bem fortinho, né? Eu acho que o inimigo baixou as suas forças. Foi esse ataque aí, né? É. Vamos lá. Magia de cura, por que não? Esse cara está forte, hein? Cecília, Cecília. Ah, o que que eu posso fazer pra... Pra ajudar nessa luta, Armidão? Eu acho que a defesa dele já... Já deve ter voltado ao normal. Não tenho certeza. Ah, pelo visto não vai ser necessário. É, isso não é justo. É três contra um. Bem, da próxima vez será um a um. Um contra um. Bom, foi ele que me desafiou. Você pode ter ganhado dessa vez. Mas na próxima vez não será tão fácil. Ah, eu estou feliz que lutamos bem contra aquele idiota. Nós salvamos a estátua. Oh, não. Aqui também. Aqui também o quê? Bom, problemas. Tragam da minha frente, por favor. Ah, então... Eu tenho que trabalhar depois de tudo. Aquele idiota era só uma distração. Caramba. Então vou ser um expert com saque rápido, né? Parece mais como um saque gordo do que um saque rápido. Um fat draw, né? Do que um fast draw. É um trocadilho que só funciona em inglês. Você não merece morrer pelas minhas mãos. Mesmo se o selo for quebrado, meus desejos ainda continuam... É... Vão continuar com a princesa, né? Com a inocente. Ah, leve meu poder e deixe a batalha começar. Eu sou o Nura Shaxx. E eu vou lutar ao seu lado. Mais um guardião pra nós. Thunderhune. Último selo foi destruído. Não podemos parar a ressurreição da mãe. O Teardrop. Que minha mãe... É... Ia... Ser usada... Vai ser usada pra... Me deu... Vai ser usada pra destruir o mundo. Não. Eu não posso deixar isso acontecer. É meu trabalho recuperar o Teardrop. Minha função, sei lá. Lady Harkin. Ela também usa fast draw. Ou saque rápido. Mas é... Deu muito ruim, né? Beleza. Vamos falar com o Bartolo. Bartolo meu. Vamos lá. Ah... Saudações, meus amigos. Eu devo pedir perdão. De algum jeito, o casamento foi encerrado. Mas ainda conseguimos falsificá-lo. Ah... Eu ouvi dizer que vocês estavam procurando por uma estátua. Não é essa a estátua. Mas... Não é essa a estátua. Uma estátua. Mas peguem como... É... É... Agradecimento. Sikmugela, Mega Berry, Lucky Card. For Revive e Wandi. Uma atu pra... Pra Cecília. A varinha mágica... É um item muito interessante. Se você acertar na cabeça dos animais com isso... Olha que maldade, hein? Ah... Você poderá entender o que eles estão dizendo. Eu tenho certeza que você encontrará... Encontrará... Encontrará utilidade pra isso. Ok. Vamos embora, então. Existem muitos animais que eu vou bater... Com isso na cabeça. Na cabeça! Pois é. E agora? Pra onde a gente vai? Voltamos para... Para as docas de Porto Timnen. E o nosso objetivo... Próximo objetivo... É seguir adiante, né? Ok. Vamos recarregar meus itens... Munição, etc, etc... Energia e vida... Não preciso porque já tá... Já tá bem. O Rudy, ele tá com Silence... Mas ele nunca utiliza a margem... Então, tipo... Nem preciso perder meu tempo com ele. Já recarregaram a de munição? Aí já. Ok, pessoal. Ahn... Acho que já deu tempo. Mas o Stordiak tá falando. Ahn... O que nós temíamos acabou de se tornar realidade. A Rainha Mãe... O Lorde dos Demônios... É... Renasceu do seu profundo sono. O selo não mais... É... Mantém as... As trevas de se espalhar. Ok. Essa vai ser a nossa última transmissão de pensamentos. Guerreiros e Innocent One. E a Xamã. Vá para a fonte das trevas. Ah... O local de batalha final está no castelo demoníaco coberto de neve numa planície bem ao norte. A voz está diminuindo, enfraquecendo. O despertar da mãe está superando os poderes dos guardiões. Ahn... Na ponta norte de Filgaia. Ele disse planícies de neves? Então é isso. Os demônios estão vivendo em Ártica. Minha vingança está para ser cumprida. Nós devemos ir... Encontrar um jeito para o norte. Jack! Ah, mas vai ter uma cena aqui, né? Eu não vou poder fazer muito. Vamos esperar. Eu posso ver. Que linda terra infértil. Vida está... No seu último suspiro. A visão... Ó... De nossos olhos. Todo sangue derramado. Todas as tragédias. Não é um pesadelo. Mas uma linda realidade. Essa mãe é uma psicopata. O terra drop... É... Foi potente. Irania que a vida... A força de vida de Filgaia... Dá vida para a sua destruidora. Ah, meu pequeno Zeke. Todas as minhas crianças. Obrigado por me despertar da eterna... É, do eterno selo. Vamos assim por dizer. Nós somos os quartetos... Os cavaleiros quartetos, né? Os cavaleiros... Quá... Quádruples. Sei lá. Esperamos muito tempo pelo seu despertar. Você pode relaxar agora, minha criança. Eu estou aqui. Devemos trazer... É... Coisas ruins para o planeta Filgaia. Eu não sei... Humblers essa palavra. Não sei traduzir. Ah... Vida irá terminar... E nós iremos prosperar. Destruição para todas as vidas. Beleza. Está na completa destruição. É isso que vamos conseguir quando... Governarmos o mundo? Governar? Ordem? O que essas coisas têm a ver comigo? Filgaia vai acabar... Igual os outros mundos que onde eu estive. A chama da vida... É a mais bonita... Quando está... Destruída. E o fim de um planeta... É... É a suprema beleza... É... Como que eu posso dizer? Pelo universo, né? Do universo. Você está dizendo que você não está lutando para ganhar uma segunda casa aqui em Filgaia? Então... Para ganhar de volta a nossa casa perdida? Riadis... Foi apenas uma parada na nossa... Não, pera aí. Foi apenas uma última parada. Vocês eram apenas recém-nascidos daquela época. Eu vi a queda magnífica daquele planeta com meus próprios olhos. Então, o que nós faremos depois de destruir Filgaia? Não se preocupe, minha criança. Eu desejo... Eu desejo completar a beleza... É... Por devorar tudo que tem aqui. Você vai ser queimado nas ternas chamas... Do apetite de sua própria mãe. É... Nem outro céu existe no universo. Ou paraíso. Bom, parece que os cavaleiros do quarto e os desejos da mãe agora não são muito concretos, né? Ou melhor dizendo... Eles não estão concordando. Um quer governar o mundo. E o outro quer destruir o planeta, assim como fez com diversos outros. Bom, eles são... Tecnicamente uma raça alienígena. Isso explica tudo. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Falou. Até a próxima. E tchau.